O bonitão que enganava homens e mulheres, tem mais vítimas, tem mais vítimas, caiu na lábia do falso milionário. Mas o que que esse sacana oferecia aí para as pessoas? E que era para homem também, é? Deixa eu ver. Eduarda Fagundes e Brenda Gondack caíram na armadilha do falso investidor e galanteador Matheus Rodrigues Azim, de 28 anos, preso nessa semana no Rio de Janeiro. Ele foi denunciado não só pelas duas mulheres, mas por outras pessoas, inclusive vítimas de outros estados. Depois de esbanjar uma vida regada a luxo, com direito a dezenas de pix e amantes, a casa dele finalmente caiu. Para atrair as presas, Matheus usava sempre a mesma estratégia, uma falsa propaganda nas redes e uma ótima lábia. Se apresentava como um investidor milionário, exibia fotos em praias, barcos e destinos internacionais. Detalhe, toda a regalia era bancada com o dinheiro das vítimas e quando elas descobriam o golpe, ele desaparecia e logo partia para a próxima. Brenda conheceu o falso investidor e ficou encantado. Os dois chegaram a viajar juntos e não demorou muito para que Matheus atacasse. Ele disse que iria fazer com que o dinheiro dela rendesse. Depois que ele conseguiu retirar todos os valores possíveis dela, o que ele fez? Desapareceu. E sabe como é que ele reapareceu? No perfil, nas redes sociais, só que ao lado de uma outra mulher, da Eduarda. A Brenda, ela chegou a mandar uma mensagem alertando a Eduarda, dizendo que não se tratava de um golpe. Mas naquele momento, a Eduarda estava totalmente envolvida naquela rede de mentiras do falso investidor. Eduarda mora em Dubai e veio ao Brasil só para visitar os pais e amigos. Foi justamente nesse período que ela conheceu o golpista. No segundo dia de relacionamento, Matheus já teria pedido ajuda financeira. Disse que estava com problema na conta. Ela não desconfiou de nada. Até porque o falso investidor parecia ter dinheiro de sobra. Eduarda ainda demorou para entender que o homem com quem ela se relacionava era, na verdade, um estelionatário. Além de enganar as modelos, Matheus também aplicou o golpe em um nutricionista e em uma agente de viagens, aqui em São Paulo. Carolina Acarelli conheceu Matheus através de uma amiga em comum. Ela disse que o golpista deixou um prejuízo de 25 mil reais. Já o nutricionista Gustavo Pascoaloto conheceu Matheus na academia. Ele pagou 40 mil reais por um carro. Só que nunca viu o veículo e nem recebeu o dinheiro de volta. A polícia acredita que o número de vítimas é bem maior do que já foi denunciado. Portanto, se você caiu na armadilha desse homem, não se cale. O luxo dele finalmente acabou.